Olá gente, estamos aqui no Polo da UAB Timbiras para passar mais uma informação legal e importante para vocês. Estamos aqui com a coordenadora do Polo, Cássia Salles. Cássia, que informação é essa tão importante que você precisa passar? Nós estamos com duas pós-graduação em aberto pela Universidade Federal do Maranhão. Uma na área da inteligência artificial, quem tiver curso nessa área, eu peço que entre no edital, está no site oficial da Universidade Federal, leia o edital com atenção para que possam efetuar a matrícula. E a outra pós que a gente está tendo é na área da matemática, especialização em matemática no nível fundamental e médio. Então, matemáticos, não percam essa oportunidade. Venham fazer a sua inscrição da pós-graduação que está aberta. Agora, como eu já falo, a Universidade é aberta do Brasil. Está aberta para todas as pessoas que tiverem interesse em fazer aqui na cidade de Timbiras. É só entrar no site, ouvir aqui diretamente, falar com vocês para pegar também as questões das orientações. Isso mesmo, vocês podem estar vindo aqui no Polo, viu que a gente também está fazendo as inscrições. A universidade, como bem dito, é aberta a todos, então não percam essa oportunidade. A vocês que já estão com o ensino superior completo, não percam essa oportunidade. Nós temos duas pós-graduações em aberto, aqui mesmo em Timbiras, na Escola Luz Coelho. Aqueles que preferirem vir até o Polo, quais os horários de funcionamento e até que dia funcionam? Nós estamos funcionando de segunda a sábado, no horário de 7h30 a 11h30 e de 1h30 às 5h, viu? Então, não percam essa oportunidade, venham fazer uma visita, venham nos conhecer, ver como é o funcionamento, as nossas salas, viu? Estamos disponíveis a toda a comunidade. Como o acesso é mais fácil para os timbirenses por morarem aqui, é importante que eles também fiquem atentos e participem, né? Isso mesmo, não vamos perder, não, é só oportunidade, são cursos gratuitos, viu? Você só vai pagar nessa pós apenas a inscrição, mas o restante do curso não, o curso. Todos os cursos aqui da UAB são totalmente gratuitos, não percam. Todos serão bem-vindos, né? Com certeza. Obrigado, Cássia. Para você que está ouvindo aí o nosso recado, um beijo para participar.